Oi, gente! Este é o Minuto Manaus com as notícias em destaque desta quinta-feira. E este é o primeiro Minutos 2020. Desejamos a todos um ano repleto de realizações. Contamos com a sua audiência e parceria acompanhando os nossos informativos com as principais notícias da Prefeitura de Manaus. E os trabalhos de melhoria da infraestrutura viária da capital continuam em ritmo acelerado. No bairro Cidade Nova, o Núcleo 14 recebe requalificação asfáltica em 10 ruas, além de uma nova rede de drenagem. E Manaus já possui 58 mil pontos de LED em toda a cidade e irá receber novos pontos durante o ano. Serviços de iluminação podem ser solicitados pelo aplicativo Manaus Mais Luz ou pelo número 0800 201 0001. E a entrega dos documentos desclassificados no Prêmio Conexões Culturais 2019 deve ser feita até a próxima segunda, dia 6, na sede da Manaus Cult e Aleixo, de 8 às 17 horas. Quer mais informações? Acesse as nossas redes sociais e o portal manaus.am.gov.br. Até a próxima!